Mãe, sabia que o dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco a deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena antes que seja tarde. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali como uma farpa em sua mente. Deixado um louco. Um, vamos lá. Se inscreva. 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 Se inscreva.